A Morte Não É O Fim Mensagem de um espírito amigo a um amigo na terra Amigo, a morte não é nada Eu apenas passei para o outro lado É como se estivesse escondido no quarto ao lado Eu sou sempre eu E tu és sempre tu O que éramos antes um para o outro Ainda somos Liga-me com o nome que você sempre me deu Que te é familiar Fala-me da mesma forma carinhosa Que tens usado sempre Não mude o seu tom de voz Não assuma um ar solene ou triste Continua a sorrir daquilo Que nos fazia sorrir Daquelas pequenas coisas que tanto gostávamos Quando estávamos juntos Reza Sorri Pensa em mim Que o meu nome seja sempre uma palavra familiar Diga-o sem o mínimo traço de sombra Ou de tristeza Ou de tristeza A nossa vida conserva Todo o significado que sempre teve É a mesma de antes Há uma continuidade que não se quebra Por que eu deveria estar fora dos teus pensamentos E da tua mente Apenas porque estou fora da tua vista Não estou longe Estou do outro lado Na mesma esquina Fica tranquilo Está tudo bem Vou levar o meu coração Daí acharás a ternura purificada Seca as tuas lágrimas E se me amas Não chores mais O teu sorriso É a minha paz Henry Scott Holland É o teu sorriso 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 É o teu sorriso